Vem na viagem, o dia já foi, ecoa aquela melodia O fim já vem, o começo foi embora, só sobrou a gente aqui Mas não se esqueça, a porta tá aberta, basta você entrar O dia já foi, na noite tá vindo, e não tem ninguém existindo Se inscreva no canal